Olá, este é o Conexão. Você já ouviu falar da tribo indígena Krenak? Essa comunidade foi uma das muitas atingidas pelo rompimento da barreira de rejeitos de minério da Samarco em Mariana em 2015. Dois anos após o maior desastre natural da história do país, o Futura estreia a série sobre esta tribo indígena e sobre como a vida deles mudou depois que a lama tóxica alcançou o Rio Doce. Nós vamos conversar com Andréia Pilar Marranquiel, que é diretora da série. Olá, Andréia. Obrigada por participar com a gente. Tudo bem, Karen? Prazer imenso estar participando desse programa com você, querida. Tudo ótimo. Muito legal conversar com você. A gente estava falando fora do ar, né, sobre a minha impressão sobre o primeiro episódio da série. Eu fiquei muito impressionada como que os índios Krenak encaram e enxergam o Rio. Você pode falar um pouquinho dessa relação, de como você entendeu como que é a relação dos indígenas com o Rio Doce? Olha, Karen, pra você ter uma ideia de como isso realmente é impactante e sensibiliza as pessoas que têm um olhar um pouco mais aprofundado sobre as questões de povos originais, a relação do Krenak com o Rio foi exatamente o que me levou até a tribo num primeiro documentário feito entre 2013 e 2014. Na época, o Rio Doce, ele estava vivo. Já tinha vários problemas ambientais, já tinha diminuição do fluxo d'água, já tinha diminuição da pulação de peixes, mas era um rio vivo. Um rio com todas as problemáticas que um rio brasileiro tem, porém vivo. As crianças, quando eu estive lá gravando esse primeiro documentário, a primeira coisa que elas me convidaram para fazer foi ir conhecer o rio. Foi para ir conhecer esse rio. E aí, lá próxima já, a chegada da margem, onde eles tomam banho e brincam, enfim, brincavam, eu fiz uma proposta para elas. Eu peguei uma camerazinha, coloquei no peito das crianças e disse assim, vamos brincar? Eles só me olharam, saíram correndo e se jogaram no rio. Brincar, para um indígena, é se relacionar com a natureza. E mais profundamente, num lugar como aquele, se relacionar com o rio. Então, eu acredito que essa tragédia, então, mudou a vida dessa tribo, então, né? Essa tragédia, ela rompeu o coletivo. Ela é uma tragédia tão drástica, ela é algo tão pesado na vida desse povo original, que eu diria que o Krenak, após a morte do Rio Doce, se tudo continuar como está, ou seja, sem nada ser feito efetivamente, esse povo, ele corre um risco, ele está num limiar, ele corre um risco muito sério de perder toda a sua estrutura. O Krenak, ele vive em torno do rio, ele abraça o rio, ele nadava no rio. A gente está falando aqui, Andréia, eu acredito que quem está assistindo a nossa conversa está pensando, gente, o que deve ter nessa série? Eu vou mostrar, então, um trechinho, tá bom? Agora, para a gente ver um trechinho do primeiro episódio da série. Eu prometo, gente, que não vai ter spoilers, mas é para vocês terem uma ideia de como que é profunda essa relação mesmo que eles estão retratando nessa série. Vamos assistir. Eu sou Itamar Krenak, do povo Krenak. Meu nome na língua é Batik. Antes de nascer, nossos pais, né, nossas mães nos colocam. E eu vou falar aqui sobre o nosso rio, que hoje está morto, né, foi brutalmente assassinado. Parte da nossa cultura, da nossa história, também está morto com o rio. E esse problema, ele está fazendo com que o povo nosso mude a forma de viver, a forma de caminhar, a forma de praticar a nossa cultura, a nossa religião, a nossa alimentação, que é a base do peixe, da caça, né, que vivia no rio. André, a gente viu esse trechinho, né? A série é toda contada a partir da narrativa dos Krenak, eles que contam para a gente o problema? Exatamente. A gente, é o protagonismo indígena que nós chamamos, né? O próprio índio contando a sua história, o seu ponto de vista, a sua vivência. Tem uma coisa muito interessante durante essa série, Karen, que é o protagonismo de quatro jovens. Nós temos cinco episódios e os quatro primeiros são contados e tem a participação muito efetiva de quatro jovens. Vocês vão perceber também que no último episódio esses jovens se encontram. Tem um fortalecimento necessário quando você participa de uma construção como essa, de um audiovisual, de uma experiência audiovisual numa aldeia indígena. Entendi. Isso a gente conseguiu vivenciar. E eles já assistiram o material? Eles foram os primeiros? Eles foram os primeiros. E qual que foi a reação? Ah, foi bárbara, sim. Olha, a minha reação, eu estava tão nervosa, parecia a minha primeira vez, sabe? Eu estava com uma expectativa incrível em relação à recepção da obra por parte deles, né? Porque o indígena brasileiro, com todo direito, ele é muito desconfiado em relação às produções que você apresenta para eles, né? A própria tratativa de como participar do dia a dia deles, e você veja que nós ficamos lá dentro de 28 dias. Nós moramos praticamente com o Ucrenac, né? Convivendo com as sete aldeias num território enorme. Então, assim, quando nós fomos levar o resultado disso, obviamente que você fica assim, gente, a estreia é minha, né? É a equipe que está sendo, nesse momento, testada, né? E graças aos espíritos, aos marés, nós fomos super bem recebidos. A série teve, assim, o resultado que nós esperávamos, demonstrando o nosso comprometimento em relação à causa. Agora, eu queria saber o seguinte, como é que foi o processo? Por que vocês escolheram oferecer esse produto para o Futura? Foi produzido junto com o Futura? Ele foi assim, olha, foi muito bacana. Porque foi na época que aconteceu o Telas Forum aqui em São Paulo. Eu já tinha esboçado a ideia dessa série. Eu já tinha ela na minha cabeça, depois dessa primeira experiência com o Rio Vivo. O Rio morreu e eu pensei que está na hora de voltar e fazer uma entrega bacana para os indígenas, né? Mostrando que eles estão sendo enxergados e percebidos. Aí, teve o Telas Forum e eu vi lá na relação de players, Canal Futura, né? Eu disse, gente, está na hora de bater na porta do Canal Futura. E graças a Deus, eu bati na porta do Canal Futura. A gente foi selecionado, né? No pitching. E tivemos o prazer de apresentar esse conteúdo para o João Alegria, que passou a... Que ao avaliar o conteúdo, já nos deu um retorno extremamente positivo, né? E uma sensibilidade, ele foi de uma sensibilidade muito interessante. E no final da nossa reunião, eu disse para ele assim, olha, é com imenso prazer que eu tive esse encontro com você, porque finalmente me parece que o conteúdo desenvolvido encontrou a sua casa. Muito legal. E eu acho que foi isso mesmo, né? A gente vai ver agora, Andréia, mais um trechinho, agora um pouquinho menor. Vamos assistir agora. A gente vai ver agora, e a gente vai ver agora, e a gente vai ver agora. E a gente vai ver agora, e a gente vai ver agora, e a gente vai ver agora, e a gente vai ver agora. E a gente vai ver agora, e a gente vai ver agora, e a gente vai ver agora, e a gente vai ver agora. Esse trecho em especial é muito forte, né? Esse olhar que essa menina indígena dá para quem está assistindo. Olha, eu acho que a série está realmente muito especial, Andréia. Vamos convidar todo mundo para ver bem rapidinho, que o meu tempo já está acabando? Ai, gente, assim, primeiro, cara, eu queria te agradecer demais. Queria agradecer a toda a equipe, que foi bárbara. E eu queria deixar esse convite, então, para todos os brasileiros que se sentem solidários a outros brasileiros. Não existe diferença entre nós. Existe uma diversidade maravilhosa, profunda, e que constrói um país que pode ser digno. A gente está numa época em que todas as coisas estão muito difíceis. Então, vamos fazer esse elogio à diferença. Vamos assistir essa série e vamos ser solidários aos Krenak e ao Rio Doce. Tá ótimo, Andréia. Obrigada pela sua participação. Obrigada a você. A você de casa, obrigada pela sua companhia. Lembrando que o Krenak estreia no dia 12 de novembro, às 10h30 da noite. 8 de novembro, às 10h30 da noite. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, basta acessar o Futura Play. Muito obrigada. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza Agradecimentos por Querida Criança de Souza